Oi, meu nome é Pedro, estou aqui no Campos Parque, eu cheguei hoje de manhã, estou aguardando as palestras, por enquanto está bem legal, o evento, o relacionado está um pouco forte, a conexão na internet está muito maravilhosa, conheci bastante gente, você conhecia o blog, a MSN, a melhor data, sendo bem legal.